O Fórum Econômico de Davos volta a se reunir depois da pandemia e desta vez sob o temor de uma recessão mundial. Os ministros Fernando Haddad e Marina Silva representam o Brasil e querem passar a mensagem de compromisso com a sustentabilidade, responsabilidade fiscal e defesa da democracia. Esse ano o Fórum Econômico Mundial voltou para sua data tradicional, em janeiro, durante o inverno europeu, que dessa vez não está tão intenso. Em meio ao belo cenário das montanhas geladas da Suíça, líderes mundiais, ativistas e artistas se encontram e discutem o que precisa ser feito para trazer o planeta de volta aos trilhos do desenvolvimento. Dois em cada três economistas presentes esperam uma recessão global em 2023. Por isso, em um local marcado pela conversa, o presidente do Fórum de Davos deu o recado para os líderes mundiais. Todos precisam trabalhar para uma economia mais segura e inclusiva. E foi enfático. Menos papo e mais ação, pediu o Borg-Brende. Presente em Davos, o governador de São Paulo já começou sua agenda de encontros bilaterais com representantes de países e de empresas. Vamos buscar um investimento para fazer a diferença, investimento em todos os setores, investimento no nosso agronegócio, investimento na nossa indústria. Nós temos uma oportunidade gigante de fazer, de promover a reindustrialização do estado de São Paulo. A comitiva brasileira é comandada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que participou do painel de abertura. Ela reafirmou o compromisso do Brasil com o desmatamento zero. Nós sempre fomos um país que contribuiu com agendas muito importantes na questão do clima, da biodiversidade. Mas, infelizmente, nos últimos quatro anos, o Brasil saiu da condição de um país que contribuía para a condição de se tornar um pare ambiental no mundo. E agora há um grande desejo que o Brasil volte a contribuir. Em entrevista a jornalistas, Haddad reforçou a importância da sustentabilidade para a economia, ao lado da responsabilidade fiscal e da defesa da democracia. Porque, sobretudo do ponto de vista do empresariado estrangeiro que quer investir no Brasil, essas três questões têm que caminhar juntas. Querem saber se as contas brasileiras vão fechar, no azul, em quanto tempo isso vai acontecer, se vai haver compromisso com o meio ambiente, que foi abandonado durante muito tempo. E a questão democrática não é uma questão menor no mundo hoje. Nesta terça-feira, os ministros Fernando Haddad e Marina Silva participam de um painel focado exclusivamente no Brasil, para mostrar os desafios e oportunidades que o novo governo do país vai ter em 2023. Além disso, o fórum deve trazer uma sessão com a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska. Na quarta, é a vez do marido dela, o presidente Volodymyr Zelensky, se dirigir ao público de Davos.